Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Felipe e esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui pra vocês. No vídeo de hoje, eu vou dar uma dica sobre decoração. Quando eu e Thiago decidimos decorar aqui o apartamento, a gente procurou inspirações no Pinterest, no Instagram, no YouTube, só que a gente queria uma coisa mais realista. Fui aí que vasculhando a internet, a gente encontrou um site super legal chamado Roomly. Nesse site, que também tem aplicativo pra iOS e pra Android, você pode criar o seu projeto. Você pode, por exemplo, desenhar a planta do seu apartamento e decorar ele da forma como você quiser. E se você quer saber como você pode decorar o seu apartamento virtualmente, continue assistindo esse vídeo até o final, porque além de te ensinar como criar um projeto, eu vou te mostrar o projeto aqui do apartamento e vou te dar uma outra super dica no final do vídeo. Então pessoal, essa é a página inicial do Roomly. Aqui pra mim aparecem já esses projetos prontos, porque foi eu que criei. Mas quando vocês entrarem pela primeira vez, vocês vão clicar aqui em criar novo plano e apertar nesse mais. E agora vocês vão ter que dar um nome pro projeto de vocês. Eu vou colocar aqui exemplo. E vou dar um enter. E aí quando carregar, vocês vão clicar em abrir. Pronto. Vai abrir uma página toda em branco. E com o cursor do mouse, vocês vão criar um quadrado. Certo? Tô ensinando pra vocês aqui um cômodo básico. A gente vai fazer um quarto. Então a gente dá um clique. Eu vou fazer aqui uma parede de 3 metros e meio. Se você não conseguir fazer 3 metros e meio exatos, não tem problema. A gente cria logo o quadrado. E vamos agora editar o tamanho dessas paredes. Vamos clicar aqui com o botão direito do mouse. Clicar nesse izinho. E colocar aqui 350. Que equivale a 3 metros e meio. E nessa daqui de baixo também. Fazendo o mesmo processo. 3 metros e meio. Agora todas as paredes estão com 3 metros e meio. E eu tenho um cômodo de 12 metros quadrados. Pra esse cômodo, eu vou precisar mobiliar ele com cama, mesa de cabeceira, abajur, um tapete e uma televisão. Então vamos lá. Pra fazer isso, a gente vai clicar nesse mais aqui do lado direito. E vamos abrir o catálogo. Aqui, gente, é como se a gente estivesse fazendo uma compra numa loja. Certo? A gente vai em busca de tudo que a gente quer. E vai colocando no carrinho. Aqui do lado esquerdo tem as seções. Como a gente vai fazer um quarto hoje, vamos clicar aqui em quarto. Aqui na seção quarto, tem vários tipos de cama. Então a gente vai clicar aqui em show all. Pra mostrar todos os modelos de camas que existem. Vou escolher essa daqui. Essa king preta e branca. E não vou inserir agora. Eu vou voltar aqui em back. E vou procurar uma mesa de cabeceira. Vou clicar aqui em show all. E escolher uma mesa que me agrade. Essa branquinha aqui com um puxador preto, vou apertar duas vezes nela. Porque eu vou querer duas mesas de cabeceira. Volto aqui em back. E agora eu vou buscar um abajur pra colocar em cima delas. Tem esse pretinho aqui, gostei. Vou clicar duas vezes também, porque quero dois. Agora na aba de decoração, eu vou escolher um tapete. Vou clicar aqui em show all. E vou escolher um tapete bem legal. Vou escolher esse daqui. Triângulo preto, triângulos brancos. Pra manter a paleta de cores. E talvez um quadro. Vamos colocar esse quadro aqui pra ver como é que fica. E eu acho que uma televisão também seria legal. Mas vamos primeiro colocar esses daqui. Vou inserir todos. E eles vão carregar. Então agora é a hora de montar o quarto. Agora a gente clica aqui nesse cubo. Que ele dá uma visão 3D do projeto. Olha que legal que fica. E se a gente quer ter uma experiência mais realista. A gente clica nesse bonequinho. E a gente vai pra dentro do quarto. Agora eu vou mostrar pra vocês o projeto aqui do apartamento. E aí E aí Tchau, tchau. E se você está gostando desse vídeo, já deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreve aqui no canal. A gente posta conteúdo novo toda semana. E segue a gente também lá no Instagram. A gente posta dicas de receitas, de decoração, fotos do nosso apartamento. Então segue lá pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. Agora eu vou dar pra vocês aquela super dica que eu prometi no início do vídeo. Então pessoal, essa é a página inicial do aplicativo Romly. E vamos clicar em catálogo. E da mesma forma como é no site, no celular a gente também tem acesso a todos os itens que compõem o site. Aqui no apartamento tem um espaço entre o sofá e a sala de jantar que a gente tem vontade de colocar uma luminária de chão. Então eu vou procurar esse objeto aqui no catálogo. Pronto, eu vou clicar nessa preta aqui. E agora a gente clica nesse nomezinho, ar, que tem aqui do lado. A câmera do seu celular vai abrir. E com um passe de mágica o objeto vai aparecer na sua frente. E agora é só você direcionar o objeto, aumentar, diminuir e posicionar ele da forma como você quiser. Eu acho esse aplicativo incrível porque a gente consegue ter uma noção quase que perfeita de como seria o objeto dentro da nossa casa. E se você perceber quando eu abaixo, ele acompanha o meu movimento. E é como se ele realmente estivesse aqui na minha frente. Eu posso analisar ele de todos os ângulos, tanto da esquerda, quanto pra direita, quanto de cima, quanto pra baixo. E ele se permanece estático, dando uma sensação de realidade incrível. E aí, gostou da dica? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E comenta aqui embaixo se você já conhecia o Only. Ou se você conhece outro tipo de aplicativo que facilita demais na hora de visualizar um projeto. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.